Caiu a alicate e depois eu coloquei a gilete, cortei o dedo. Filho, fala a verdade, você pegou a gilete e passou o dedo. Não, caiu! E você passou o dedo. A mãe já não tinha te avisado? Eu vou morrer! A mãe já tinha te avisado que isso ia acontecer. Eu vou morrer, mãe! Eu vou morrer! Vai!